Os participantes do Enem 2020 já podem participar da enquete que escolherá a nova data do exame. São três opções e o prazo para a colaboração dos estudantes vai até 30 de junho. Vale lembrar que as datas do Enem impresso e digital foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Ana Clara é estudante da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Com 15 anos, ela vai fazer o exame pela primeira vez e defende que as provas sejam realizadas em 2021. O mais justo é essa prova do dia 16 a 23 de maio, pois estamos passando por uma pandemia. Muitos estudantes perderam seus entes queridos. As provas impressas estavam previstas para os dias 1º e 8 de novembro, já as versões digitais para 22 e 29 do mesmo mês. O Enem é a maior porta de entrada para o ensino superior, mas com a pandemia do coronavírus e a suspensão das aulas presenciais, os inscritos agora vão poder escolher três datas para realizar a prova, dezembro deste ano, janeiro e maio de 2021. Isto levando em consideração os prazos de adiamento de 30, 60 ou 180 dias. Para participar da enquete é só acessar a página do participante enem.inep.gov.br entre os dias 20 e 30 de junho, com o CPF e senha utilizados no cadastro do Portal Único do Governo Federal e indicar um dos possíveis períodos para aplicação do Enem. Nesse momento eu acredito que manter a saúde mental e os estudos em dia é uma luta diária, é muito difícil, mas acho que com o adiamento e com uma data bem estendida, eu acredito que dê oportunidade para todo mundo poder se preparar para essa prova.